Alô gente, voltamos ao nosso Almoço Santo com a notícia de hoje E eu estava conversando, ia conversar agora Com o presidente da ASESPRO, que é o Luciano Santana Tudo bom Luciano? Tudo joia, tudo joia Prazer é nosso, gostaria de agradecer o convite aí Feito pelo Jorge do ITEC e estar aqui nessa mesa maravilhosa A gente é inteligente Mas mais inteligente ainda que ele disse Nesse programa eu vou almoçar, falar não falo não Porque ele convida, só convida gente boa Isso foi o papel dele, né? Tome de convidado falando e quando você vê o principal não fala Não é à toa que o prato dele já está vazio O que é a ASESPRO? A ASESPRO é a Associação das Empresas de Soft Serviço Regional Alagoas Então nós temos a ASESPRO Nacional, que já está há 34 anos no mercado Que é a entidade que defende todas as empresas de tecnologia no Brasil E cada estado tem a sua regional Então eu estou hoje como presidente da associação Aqui no estado a gente tem uma história de 16 anos de luta Para tentar juntar esse grupo de empresas Então a gente, no passado, a gente tem uma dificuldade muito grande Porque era um pouco do que foi falado agora há pouco Em relação a ilha tecnológica A gente vivia num grupo, numa ilha de empresas Que não conseguia ter um diálogo com o setor produtivo Com o setor acadêmico, com o setor público E ao longo do tempo a gente veio aprimorando isso aí Com a entrada do setor no governo passado Houve um boom dessa interação E hoje a gente está tendo um trabalho mais facilitado Então a ASESPRO, o maior trabalho dela hoje O objetivo maior é fortalecer o segmento de tecnologia Muito bem, com as empresas, sejam elas de que tamanho forem Tamanho e segmento Tanto é que até pouco tempo atrás não existia a diretoria de startups Então no ano passado foi criada a diretoria de startups Para englobar também esse setor E ter como abraçar todos os segmentos falando da tecnologia Muito bem, a partir daí Quantas empresas você já tem hoje a ASESPRO? Hoje a gente tem associados, ativos A gente tem em torno de 40 empresas associadas O estado de Alagoas Pelo levantamento que estamos fazendo Até junto com o pessoal da junta da comercial Vivo, APL, SEBRAE Tem em torno de 100 empresas do segmento tecnológico Seja empresa de serviço Maiores ou menores É, em vários segmentos Muito bem, agora como anda por parte das empresas E eu diria que até por parte da ASESPRO A valorização do homem A valorização do profissional Não só das empresas Mas do profissional alagoando Aquele que está aqui brigando, lutando Olha, nós temos um celeiro de bons profissionais Só que por uma falta de oportunidades no estado Seja por falta de indústrias Seja por demandas do próprio governo Que é um grande incentivador de investimentos Nós estamos perdendo muitos profissionais Hoje tem profissionais que mal terminam Evasão de mercado Mal termina a universidade Ele já está sendo contratado e exportado Para outros grandes centros Como Pernambuco Como Minas Gerais Então fica difícil reter Porque no momento que você está fazendo uma universidade Começa a entender como é que é o mercado alagoano E não vê prospecção Esse mercado é globalizado Então para ele dar um pulo daqui para a ICIF Ou daqui para São Francisco nos Estados Unidos É fácil Então a gente está tendo evasão de grandes profissionais Não é fácil você reter bons profissionais Deixa eu só até fazer um adendo Eu acabei de perder um profissional Para uma empresa de fora Como é que funciona? Hoje, eu lembro que eu falei que as relações de trabalho Estão mudando através da tecnologia Aí tem uma empresa de São Francisco E do Texas Que vem aqui e pega todos os talentos Que tem aqui em Alagoas O cara baixa falar inglês O brasileiro Ele é um cara considerado um bom profissional Porque ele está acostumado a ralar muito aqui Formado É bem formado comparado a um chinês A um indiano Enfim, outra pessoa A gente tem mais confiança Mas os caras vêm Pagam em dólar Com dólar nessa altura O cara paga 2.500 dólares Vai virar quase 9 mil reais Eles não têm um encargo tributário E fica trabalhando pela internet remotamente Isso é um problema Sem sair daqui Sem sair daqui Sem sair de Alagoas Sem sair de Alagoas E como é que vai fazer? Você não tem como bloquear a internet do cara Assim, você tem que criar Então é um desafio Assim, eu falo porque Vocês trabalham com o que? Com tecnologia? Isso Azar o teu Existe internet Exatamente Exatamente Fazer o que? Existe internet Exatamente Exatamente Deixa eu te perguntar uma coisa Em relação, por exemplo A função do Marcelo Que é a do design gráfico Eu não consigo enxergar O desenvolvimento de produtos Sem o design gráfico Não consigo Eu queria que você me falasse sobre isso Em relação Por quê? Porque todo produto Ele busca O olhar das pessoas também A visão das pessoas Através da visão do produto Isso é uma coisa interessante Você falar O design Ele está Ele é uma coisa que está bem Intrísica No processo de desenvolvimento É uma coisa nova Todos nós trabalhamos com tecnologia E até o público que é consumidor Das aplicações Que são desenvolvidas para o Estado E aqui eu tenho um exemplo fantástico Aqui de uma aplicação pública Que tem um design elegante Que faz funcionar O design Ele deixou de ser Um artifício de embelezar produto Perfeito O design hoje ganhou duas características Se chama UI Que é Design de interface E UX Que é a experiência do usuário A clicar Imagina só Eu sofro desse problema Todos nós desenvolvemos software Todas as empresas aqui sofrem Que é assim A cor do botão Influência se o cara vai clicar ou não vai Com certeza E aí o design gráfico É importante nesse contexto É realmente importante isso Porque Tem muitas pessoas que não entendem Acham que o design É só pela questão De deixar bonitinho Ah, vou pagar Não sei quanto A um designer Para ele fazer o meu site Só para o meu site Ficar bonitinho Podendo pagar bem menos Para um cara Que só vai fazer Não A pessoa tem que ter também Que a função do designer É criar funcionalidade De você Desenvolver o produto De forma que seja fácil Que seja intuitivo Que o cliente Consiga olhar E queira Ir até tal função Ou saiba fazer tal função Mesmo que seja uma função avançada Dependendo do que é Que você está fazendo E isso é exatamente O que o designer faz As pessoas Tem que entender mais isso Engraçado Você falou no negócio Agora que eu vou Contar uma história Para você Vai rir Eu tenho uma televisãozinha No carro Daquela Dessa Televisões de carro E de repente Ela tinha dado um defeito Voltou do defeito Com o Closed Caption E não saía Quem disse que saía E eu peguei o meu Controle remoto Fique Tome a procurar Nada Até que o Celso Amigo nosso Ligado em tecnologia Da informação Ele olhou Papá Papá Viu E disse assim Aqui ó E por que Que esta porcaria Do design Que fez Essa porcaria Desse Controle remoto Não colocou ali Ou cores Diferenciadas Ou os nomes Para que serve Aquilo Para que não serve Porque não era um design Porque não era um design É uma bela resposta Hoje a gente está Enfrentando esse desafio Como empresa de tecnologia De qualquer setor É assim A gente soluciona O problema A gente durante muito tempo Desenvolveu o software Existe um desenvolvimento De software É por trás Mas é o que o Seton falou A gente no caso Pega um problema E a gente tem que encaixar Essa solução Que tem nesse Que a gente pode desenvolver Para resolver esse problema É muito complicado Para a gente Que a empresa Que precisa fazer P&D Porque no fundo Isso vai cair em pesquisa E desenvolvimento E aí cai numa conversa Que é bem mais ampla Que é a conversa Relativa A questão Do investimento Em pesquisa E desenvolvimento Aqui no Brasil E aí entra uma parceria Que é Que a gente estava conversando Até em off Que é a questão Dessa tríplice Que é a universidade O mercado E a indústria E o governo Que a gente consiga fazer Um desenvolvimento Que precisa desses fatores Que é dinheiro O conhecimento E o mercado Para poder se chegar A colocar isso em prática Mas veja bem Vocês andam numa velocidade Tão grande E eu vou voltar Ao que disse O meu amigo Jorge Planejamento E vocês Vocês empreendedores Andam numa velocidade Tão grande Que às vezes Esquecem um pouco Do planejamento Certo? E aí eu volto Não a agência de publicidade De hoje Mas a velha agência De publicidade Que você Para fazer um layout Você tinha O diretor de arte Você tinha os desenhistas Você tinha O Pestap Que a gente quer O finalizador Você tinha fotoletra Que você fotografava As letras E tinha um laboratório Em casa Para poder revelar Para poder fazer Então a montagem Do anúncio Você tinha uma equipe Planejada Se um daqueles ali Faltasse A coisa furava Então eu pergunto Por que que vocês São tão egoístas Na formação de produtos E não formam Suas equipes Nos mais diversos setores Que a criação Do produto precisa Isso é uma Integração muito boa E isso passa Por um desenvolvimento De software Que a gente tem Técnicas de desenvolvimento Que inclui Desenvolvimento ágil Que inclui Uma coisa Que a gente Está bem nova Que as startups Estão trazendo Eu expliquei o conceito De startups São empresas Que precisam Escalar Para sobreviver Precisam ser Empresas Que tenham Um produto Que possa ser vendido Para milhões de pessoas Ou é melhor morrer E dentro desse contexto Existe esse teste Que chama-se validação Validação de hipóteses E aí como é que funciona Esse time Você monta um time Para criar um protótipo E perguntar as pessoas Olha esse protótipo Esse software Está resolvendo o teu problema Isso aqui está resolvendo Com prestação de serviço Geralmente a pergunta é Não, não estou Vou procurar outro Que faça o melhor Mas quando você tem Um produto só Você acaba fazendo Um processo De aprendizado E incremento Desse produto E isso é feito A várias mãos Um software Hoje Ele não é feito Só por desenvolvedores Isso Ele não é feito Só pelas demandas Do cliente Ele é feito Por uma análise Bem complexa E assim São vários fatores Hoje o design É um ponto importante Mas um desenvolvedor Que saiba Fazer um código Rápido E ágil É tão importante Quanto E tem que ter O comercial no meio Também Que muita gente esquece Se aquele negócio Não vender E o vender É solucionar o problema É melhor mudar de ramo Melhor não fazer É Melhor não fazer Perfeito Por isso que eu digo É uma somatória É isso Esse assunto Geraldo Você pegou Num ponto crítico Além das empresas As próprias empresas Serem fechadas Nela mesma E as vezes A ganância Não eu faço isso Mas eu tenho que fazer isso Ao invés de contratar outro Eu também faço isso E aí vai Acaba tendo que crescer A empresa E a empresa Acaba não suportando Porque não tem mercado Para aquilo E aí o cara Começa a inchar A própria empresa Aí essa leitura Que você fez Em relação Às empresas Vale para Universidade Governo Setor produtivo Os três separados Perfeito Não anda Não vai andar Se o governo Quiser fazer tudo Se não entender Que Setor privado Universidade Entra Faz E a gente facilita Para somar Isso Na verdade Acho que o papel De um governo É isso É você conseguir Fazer com que as pessoas Façam Para você Facilitar Serviço A universidade Também Quando entra Ela por ela mesmo Aí quer fazer A história do brasileiro Que foi visitar Uma fábrica De automóveis Nos Estados Unidos Há 50 anos Não Mas Conheceria agora Ele foi E tinha um guia E o guia foi levando E ele vendo aquela coisa linda Da linha de fabricação Da linha de montagem E todo mundo trabalhando E ninguém piscava o olho Parava Chegou no final De tudo Da linha de montagem Tinha uma sala de vidro E o cara sentado No birô Com os pés pra cima No birô Televisão ligada Mas não sei o que E parou Espantado Esse é aquele cara Esse é o maior salário Dessa empresa O que que ele faz Pensa Quer dizer Sabe Faz parte também Disso E as pessoas Hoje Elas são muito Imediatistas E não pensam Que tem que pensar É isso E nessa linha A universidade Quando entra O Leandro está ali Pode falar isso A universidade Chama a universidade Para fazer alguma coisa Aí vai Aí quer fazer tudo Sem poder fazer tudo Porque tem a parte De pesquisa E desenvolvimento Que é quem tem que fazer Mas tem uma parte Que as empresas Que tem que fazer Aí a universidade Não se entende com a empresa E aí vai O governo A universidade E as empresas Cada um batendo cabeça Batendo cabeça Mas isso vai levar aí 30 40 50 anos Mas chega lá Leandro Leandro Salles Ele é professor Da UFAL Empresário E diretor Do centro De tecnologias Da Blackberry Para a América Latina Rapaz Que titulozinho Chato Fala Muito obrigado Pelo convite Eu Jorge Eu Geraldo Muito obrigado A Blackberry Por deixar você vir Bom Eu gostaria de completar Várias coisas aqui Que a gente tocou Em vários assuntos O Luciano Tocou no assunto Da questão Da saída dos profissionais Para outros estados Eu tenho Eu tenho feito Um esforço muito grande Para evitar Esse tipo de coisa Eu vejo muitos Dos meus alunos Ou ex-alunos Procurando aí Oportunidades Fora de Alagoas Então queria só comentar Procurando porque nem sabem Que se tem oportunidade Em Alagoas Não é isso? Isso, perfeito Exatamente Então tenho tentado Gerar ações Inclusive ontem A gente teve uma reunião Com o secretário De Ciência e Tecnologia O secretário Pablo Justamente para Uma das ações É tentar trazer Uma aceleradora De empresas para Alagoas Eu sofri um bocado com isso Eu tenho um projeto Hoje aceito No Inchatab Brasil Uma espécie de incubadora? É um pouco mais Um pouco mais de incubadora Aliás Uma coisa complementa a outra Na verdade Ok E essa ação Ela pode ajudar muito Justamente nessa Evitar que esses alunos Essas pessoas que estão se formando Saiam do Estado Aí o O Paulo também estava falando Da questão de que Ah não Empresas de fora Vem para Alagoas Justamente para Contratar os nossos Aliás Os nossos alunos Talentos E assim por diante Então A gente também O feedback que eu coloco O sentimento que eu tenho É que a gente Como também Pessoas dentro desse ecossistema A gente precisa criar ações Para Eu não diria impedir Essas empresas Porque eu acho que faz parte Também do processo Mas Eu diria que Para também ter força suficiente No nível que eles têm Né? Ou seja Nesse processo de tropicalização Para Alagoas A gente também conseguiu oferecer Muita força Para que as nossas empresas Consiguinam contratar essas pessoas Hoje o mesmo nível Não é só Você acha que Alagoas Hoje Você que dirige um centro de tecnologia Que é mundialmente famoso Você acha que Alagoas Hoje já tem Capital humano suficiente Para tocar as coisas Que nós precisamos? Eu acho que precisa Acho que tem Mas acho que precisa Ainda mais Aumentar isso Aperfeiçoar Aperfeiçoar também Mas assim Aumentar o volume De De Enfim Formação De produção acadêmica E ao mesmo tempo Empresarial Mexer um pouco na universidade Para fazer com que a universidade Entenda que Só publicar artigo Não é suficiente Bom, você falou Um negócio muito interessante Agora sobre a universidade E complementou Quando ele interrompeu Você disse Não é só publicar artigo Claro que não pode ser Aí eu te pergunto O que é que a universidade Nossa E eu não vou só Para a universidade federal Não Eu vou para as particulares também O que é que elas precisam Para serem incentivadas E entenderem E entenderem Que nós temos grandes talentos aqui Que a gente precisa aproveitar É, isso aí é uma discussão De muito tempo, né Assim, eu sou novo na universidade Só estou há cinco anos na universidade Eu tenho Eu tenho tentado Cinco anos discutindo É isso Eu tenho discutido Exatamente isso Particularmente Eu tenho tentado fazer As minhas ações E juntar com outras pessoas Que também Compartilham do mesmo Pensamento que eu E Eu tenho os papers publicados Tenho artigos publicados Em conferências Eu terminei doutorado Recentemente Mas eu não tento Só fazer isso Eu tento enxergar a possibilidade De trazer o que está sendo produzido Dentro da universidade Claro Quem lê O que você publica Na universidade? Em geral São outros pesquisadores também Outros pesquisadores Que querem em geral Pegar o que a gente produz Dentro da academia Para Mas o aluno do mundo Em geral vai lá Em geral Eu acho que não Não Então eu acho que alguma coisa Está precisando nesse sentido Eu dizia que ao meu amigo Jorge E vou dizer de público Porque eu não tenho problema Nós vamos ter aqui A TV Cidadã do Tribunal de Contas Eu tenho a honra De estar instalando Através da TV Senado Certo? E eu dizia que Eu quero programas diferentes Eu quero programas de ligação Com a sociedade E dizia ele o seguinte A gente vai precisar fazer E vai querer fazer logo Um programa sobre tecnologia Que envolva a sociedade Que faça com que Gente como essa por exemplo Que não leu seus artigos Possa discutir o teor Dos seus artigos Num programa de televisão Claro Diferente É diferente Aí você começa a criar Estímulo Isso Você puxa O que está dentro da universidade Você mexe com as pessoas Que estão dentro da universidade E vice-versa Para fazer com que Essa sinergia aconteça A todo instante A todo instante Porque é um negócio novo Não é verdade? É verdade Só completando ainda A questão do que o Paulo Falou com relação A os designers Também Eu tenho tentado fazer ações Também dentro da universidade Por exemplo A gente tem uma demanda Absurda Para pessoas Que se formam em design Ou que tem conhecimento Em design Porque a Blackberry Por exemplo Ela tem uma demanda Significativa nisso E a gente não forma Num curso de ciência Da computação Pessoas com conhecimento Em design Então Eu saí do lado Departamento de computação Lá do instituto de computação E fui visitar o pessoal Lá do curso de design Para tentar trazer alunos E fazer com que eles Se envolvam nos projetos Que a gente está desenvolvendo Mas a UFAL não tem design gráfico Por exemplo Tem o curso de comunicação E acho que é A UFAL tem design Mas Pega o microfone A UFAL Ela foi uma das minhas escolhas Para eu poder cursar Meu curso Só que Quando eu vi A A emenda Do curso Obrigado O design lá Ele é muito voltado Para interiores Exato Então não seria Exatamente bem O que você procura O que você procura Seria mais o design gráfico Mesmo E infelizmente A UFAL não tem Infelizmente de verdade Isso eu sei Posso Claro Isso é só um feedback Ou um desafio Por que você não provoca Dentro da UFAL E aí já estou falando Com você também Para você pensar Um pós-graduação De designer gráfico Voltado para tecnologia É uma boa sugestão Eu acho que vocês Podem inovar com isso Isso vai nos ajudar Com certeza Geraldo Você deu uma sugestão Muito boa Um programa de tecnologia Na verdade Se eu tivesse Se eu Se eu Jorge que me comprometo Se eu tivesse Como Hoje Por exemplo Escolher Qual O profissional Que mais ajudaria O setor de tecnologia Aqui em Alagoas Hoje Quem eles Precisariam contratar Para Era um cara De comunicação E marketing Pelo seguinte Aqui em Alagoas Tanto na universidade Quanto no setor produtivo Existem pessoas Extremamente talentosas Muito boas E que não São vistas Pelos outros Quando eu falo Os outros É a sociedade De uma forma geral É governo É o que for Claro Então eu Vou pegar aqui O exemplo Da minha vivência No governo Entendeu O que eu É um poder limitado Isso aqui é a verdade É limitado É uma pasta pequena E tudo mais Entendeu Se o cara Não é com raiva Rapaz Às vezes dá Lógico que dá Às vezes dá Tem que ter emoção Se não for Se não for com emoção Porque o governador De hoje Tem 34 anos Isso Ele tem É uma pessoa É uma pessoa Que dá todo Ele dá todo Tem a visão De tecnologia Tudo Então só que O que é necessário É que O grupo Ao invés de ficar Não porque a universidade Não faz Não porque as empresas Não fazem Talvez passar Um ano Um ano e meio Sem falar Que o outro Não faz Porque todo mundo Acha e quer dizer Que a gente não faz Esse é o ponto Entendeu Aí chega um cara De fora Com todo o respeito De quem é de fora De Pernambuco De São Paulo Do Rio O cara chega Com uma gravata E um tablet E vende o mundo E vende o mundo A verdade é essa Muito bem Então o que vocês Preferem que eu dê De presente para vocês A gravata ou o tablet Não porque tem que Você escolhe Você quer meu filho Você quer a gravata Ou o tablet Pega o microfone Rapaz Pegou de boca cheia Não faz mal não A gravata ou o tablet A gravata A gravata né Com certeza O tablet está na cabeça Tudo que você quer É isso aí Com certeza Pois é Esse negócio de saber vender É muito importante Ele colocou muito bem Isso aí Diga meu querido Tiago 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 Como você adivinhou Que eu ia chamar você agora Tiago Superintendente De produção da informação E do conhecimento Olha a tua responsabilidade Em cima do que o Seton falou Muita Muita Eu queria Boa tarde a todos Boa tarde Geraldo Abraço aqui A todos da mesa Grandes amigos Agradecer o convite E eu queria pegar um pouquinho Esse gancho da importância Das pontes A importância do ecossistema De tecnologia E aí eu vou falar um pouquinho Da minha história Para contextualizar melhor Para quem está nos achando Principalmente nos últimos anos Com essa criação O ecossistema de Alagoço Foi muito bem Fortalecido Essa questão De ter relação com a academia Com o setor privado E aí assim Eu só trabalho no governo E comecei a ter Algumas necessidades Primeiramente eu fui Trabalhar na Secretaria de Planejamento Para lidar com a economia Nada a ver com tecnologia Apesar de eu ser da área E dentro lá desse trabalho Eu comecei a ver Que existia uma riqueza De informações Nesse setor Que eu estou coordenando hoje E que isso poderia beneficiar Muita gente Esses dados econômicos Dados geográficos Informações sobre o estado de Alagoas Mas era tanta dificuldade Tanta dificuldade Para poder tornar isso acessível Que aí onde é que a gente Foi buscar apoio Na universidade Aí foi quando nós começamos A conhecer pessoas Criar essas pontes Voltei lá para o estudo de computação Que é onde eu me formei Reencontrei pessoas como o Leandro E no fim das contas Fui fazer mestrado E a partir do mestrado Aproveitando essa necessidade Do governo A gente está conseguindo Desenvolver alguns projetos E não só Melhorando essa oferta De dados e informações Para a sociedade Onde várias pessoas aqui Que estão na mesa Já se beneficiaram Como até Influenciando a criação De linha de pesquisa Muito bom Ou seja, na prática, Geraldo O que a gente foi fazer? Enquanto o governo A gente foi exatamente Ler os artigos Se beneficiar desse conhecimento Para gerar Coisas novas E essas coisas novas Vão poder gerar o que? Mais conhecimento Claro Ou seja, essa é a importância Dessa parceria E eu fico feliz De estar aqui Contribuindo pouco Não, mas você Você deu Você falou pouco Mas falou muito Bem Porque você colocou Um negócio Que eu acho De uma importância Fundamental E é mais ou menos O que o setor Falou ainda há pouco É a questão É a questão do conhecimento Sou sincero em dizer É um papel Que passa a ser Violentamente da SESP Se existisse uma comunicação maior Com o público-alvo Eu acho que existiria Uma procura menor Das pessoas querendo ir para fora E mais Querendo ficar aqui Até porque Querendo ou não Todo mundo gosta daqui Todo mundo gosta E esse aqui por exemplo É um que já está Eu não quero sair daqui Continuando no meu ouvido Que no próximo ano Que é ir embora para a Bélgica Ou quer ir para a Finlândia Mas eu quero ir Estudar e voltar Porque eu quero poder Estar aqui É, mas quer Agora por que não É isso que eu acho Que você quer colocar Por que não nós Aqui não darmos isso Exatamente A oportunidade Até os outros de fora Por que não existia Esse ecossistema Então até pouco tempo atrás Quando uma empresa privada Queria resolver seus problemas Por falta de mão de obra Ela ia para um RH Ia soltar o seu currículo Em alguns jornais E fazer algumas seleções De alguns anos para cá Já está havendo reuniões Como a gente teve Algumas reuniões já Com as universidades Então a universidade Entendeu o seguinte Nós temos um celeiro De projetos publicados Que não está indo à frente E temos várias empresas privadas Que precisam de projetos inovadores Para poder também Prover isso Como soluções de mercado Então hoje O setor público As empresas privadas Através da Acesp E o setor acadêmico Já está fazendo Essa junção De atores Para poder Fazer com que Alagoas tenha Bons profissionais As empresas privadas Tenham demanda Desses profissionais E aí a gente Possa reter Isso aqui E o governo Na sua contrapartida Ele hoje É o maior tomador Ou o maior investidor De serviço De qualquer estado Do Brasil Então eu poderia É uma luta constante Nossa hoje Tentar fazer com que O governo Possa consumir Essas empresas locais Para que esse mercado Eu diria mais Ô governo Acorda Por que não consumir A qualidade local Exatamente Nós temos empresas Hoje Que já trabalham Para o governo É macaco velho Nisso Ele deu entrevistas Aqui Mostrando o que é Qualidade de startups De outras coisas Mais fantásticas Quem anda um pouco Quem anda um pouco Quem anda um pouco No governo Vamos falar A empresa privada Você começa A enxergar Várias demandas Pequenas ou médias Que poderiam estar Sendo trabalhadas Para as empresas locais Então isso Você impulsionar O mercado local E ia fazer com que O governo Começasse a entrar Na vanguarda tecnológica Porque o governo Ele tem suas soluções Vamos dizer assim Algumas soluções de ponta Mas na grande maioria Ele está carente de soluções Muito bem Deixa eu te perguntar uma coisa Você tem Porque estou no final Do segundo bloco Mas eu vou fazer uma pergunta Para você responder logo em seguida Depois eu vou para o meu amigo Para o meu amigo Que ainda não falou André Guzmão Pelo amor de Deus Estou na fila Não Você vê que o assunto É violento Mas eu vou perguntar uma coisa Para você A SESP A SESP Tem ou pensou Ou vai pensar Em fazer um cadastro Dos profissionais Ligados à tecnologia Da informação Que formem A cadeia produtiva Porque veja bem Na hora que você diz assim Eu vou criar um startup Você tem uma cadeia produtiva Em volta disso aí Que envolve o programador Você envolve o criador do software Você envolve o design Você envolve uma série de coisas Depois você responde Vamos lá gente Os nossos comerciais E quer saber de uma coisa Eu não vou falar de comercial nenhum Eu só vou dizer Eu volto já Todo mundo já sabe Que eles são meus parceiros Eu volto já